Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Alô, minha vaqueirama, repertório novo, José Henrique Vaqueiro, o pipoco das vaquejadas. Chama meu ré. Estourou! José Henrique Vaqueiro. O pipoco das vaquejadas. E olha ela, e olha ela, filha do papaizinho veio dançar na favela e olha ela, mas esmanjou na sedução e descuou na sua revoco pra curtir meu paredão e olha ela, e olha ela. Filha do papaizinho veio dançar na favela e olha ela, esmanjou na sedução e descuou na sua revoco pra curtir meu paredão. E ela bate o bubom no paredão E ela bate o bubom no paredão E ela bate o bubom no paredão Olha descendo, subindo e vem descendo até o chão Mas ela bate o bubom no paredão Mas ela bate o bubom no paredão E ela bate o bubom no paredão Olha descendo, subindo e vem descendo até o chão Alôzão pro meu parceiro, pavo roqueiro Cabo é estourado Tamo junto E olha ela, e olha ela Filha do papaizinho veio dançar na favela E olha ela, mas os mães já na cegução E desceu na sua revolta pra curtir meu paredão E olha ela, e olha ela Filha do papaizinho veio dançar na favela E olha ela, mas os mães já na cegução E desceu na sua revolta pra curtir meu paredão Mas ela bate o bumbum no paredão Olha descendo, subindo e rebolando até o chão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Olha descendo, subindo e rebolando até o chão Meu parceiro Luciano Mendes, gravando ao vivo Pipirão não dá fé Zica FDs Alô, tio Rodrigo, Alô, Serrado Rapaz, patrocinador do vaqueiro Tamo junto e misturado Olha, eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir pra sua mãe, vou pedir pro seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor, o resto cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor, o resto cuida a Deus Alô, meu parceiro Zezio Mendes, seu nome da fera Acaba, veste de orar Olha, eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir pra sua mãe, vou pedir pro seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor, o resto cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor, o resto cuida a Deus Segue o vaqueiro lá nas redes sociais, no Youtube No suamusica.com, escorou papai Dicas de Deus Repertório novo pra galera assim, ó José Henrique vaqueiro, pipoco das aquejadas, meu bem Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema Olha que minha mulher respeita e me manso E a rapariga é tchê-tchê-tchê E a rapariga é tchê-tchê E a rapariga é tchê-tchê É rapariga É rapariga É rapariga É rapariga Bora meu parceiro rando, rapaz, tamo junto em misturado Olha só ali Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema Qual é? Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema Olha que minha mulher respeita e me mansupa E a rapariga Olha que minha mulher respeita e me mansupa E a rapariga É rapariga É rapariga É rapariga É rapariga Olha o pesado Dica se diz Mas era só de curtição Esquemando com as outras Mas talvez meu coração Olha passava de semana na mesa de bar Mas era só de curtição Esquemando com as outras Mas talvez meu coração Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava sofrendo Eu tava no motel, olha, fazendo amor Você pensava que eu tava chorando Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava sofrendo Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava chorando A morena com seus cabelos longos Não quis mais nada entre a gente E dispensou esse vaqueiro Mas se fez tão diferente Olha passava de semana na mesa de bar Mas era só de curtição Esquemando com as outras Mas salvei meu coração Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava chorando Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava sofrendo Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava chorando Você pensava que eu tava chorando Eu tava chorando Eu tava no motel fazendo amor Você pensava que eu tava chorando Eu tava chorando Eu fiquei desafiando Eu vai ficar junto Libera ela Você tá roubando tempo Você tá ocupando espaço No amor da vida dela Libera ela Tá atrasando o vano Você tá ocupando espaço No amor da vida dela Libera ela Bora meu parceiro Wallace e Paulo Vaqueiro Tamo junto papai Ei brother, cê vai rolar ela até quando? Tem sorte, ela não viu, só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá roubando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do cachorro Do casouro com o neném na cara dela Libera ela Bora meu cumpadre o Elcio Tô subindo com a rola, tamo junto, mulher Dicas e Bias Alô, zó meu parceiro Luan Diego C, chapaz patrocinador do Vaqueiro Tamo junto e mistura O Vaqueiro que sabe falar de amor no ré Eu era morador do sertão Não se preocupe, nega, eu desisti, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, fila do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, eu desisti, não vou Alô, zó meu parceiro Zé Augusto e Helio Segurança É nóis meu Roqueiro Eu era morador do sertão, marca de calor da mão lá do interior E mais tu mora na cidade, procura melhor Nos encontrei um amor, uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a se encontrar ainda sem o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, fila do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, eu desisti, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, fila do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, eu desisti, não vou Repertório novo, papai Chama na pressão, olha o vaqueiro estourado Grava aí meu parceiro Luciano Lenz Bora aqui, Rodrigo, Agro Ferrado Estourou Porra pra ser bom tem que ser o interior A porta vai chamando e a poeira levantou Os mano e a mina tudo louco pra dançar O paredo tocando e nó batando pra adorar Porra pra ser bom tem que ser o interior A porta vai chamando e a poeira levantou Os mano e a mina tudo louco pra dançar O paredo tocando e nóis batando pra adorar Eru, 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 povo, gostei do piseiro Eru, 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 povo, gostei do piseiro Eru, 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 povo, gostei do piseiro Poeira levantando, respeito desanteiro Eru, 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 povo, gostei do piseiro Eru, 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 povo, gostei do piseiro Eru, 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 povo, gostei do piseiro Poeira levantando, respeito desanteiro Chega pra cá meu cantor Luciano Lenz Estourado Eru, 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 eru Eru, eru, o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmantreiro Eru, eru, o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito José Rico e Vaqueiro Tamo junto papá Eru, eru, o povo gosta do piseiro Eru, eru, o povo gosta do piseiro Quem não no meu parceiro, Caio Forrozeiro Essa aqui é pra você, meu véi, tamo junto José Henrique Vaqueiro E você deu ouvido à língua do povo Tanto que me tira até não separar Mas se quiser votar pra me amar de novo A gente zera tudo, vai recomeçar E saiba que eu tô com a consciência limpa Eu não fiz nada e posso provar Que nessa história eu vi você a vítima E essa parte eu vou desmascarar Eu quero ver quando a mão me estourar E descobrir que a gente voltou Os repovinho vão se chatear E quem venceu foi o nosso amor Eu quero ver quando a mão me estourar E descobrir que a gente voltou Os repovinho vão se chatear E quem venceu foi o nosso amor Fora o meu empresário, tamo rapaz, tamo junto É show papai Meu parceiro Clédio, só vaqueiro Rapaz, estourar E você deu ouvido à língua do povo Tanto que me tira até não separar Mas se quiser votar pra me amar de novo A gente zera tudo, vai recomeçar E saiba que eu tô com a consciência limpa Eu não fiz nada e posso provar Que nessa história eu vi você a vítima E essa parte eu vou desmascarar Eu quero ver quando a mão me estourar E descobrir que a gente voltou Os repovinho vão se chatear E quem venceu foi o nosso amor Eu quero ver quando a mão me estourar E descobrir que a gente voltou Os repovinho vão se chatear E quem venceu foi o nosso amor Em nome de JSS Segurança Meu parceiro São Augusto, tamo junto, papai Zica de Bias Olha o vaqueiro que sabe falar de amor Isso é José Henrique Vaqueiro O pipoca, já que é raro Olha o padrão de elegância Dessa mulher quando vive deslubre Tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o zedinho, pele da cor do pecado E olha o padrão de elegância Dessa mulher quando vive deslubre Tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o zedinho, pele da cor do pecado Ela me aceita, menos sendo quebrado Mora em mansão com visão a beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita, menos sendo quebrado E mora de mansão com visão a beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância Dessa mulher quando vive deslubre Tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o zedinho, pele da cor do pecado E olha o padrão de elegância Dessa mulher quando vive deslubre Tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o zedinho, pele da cor do pecado E olha o padrão de elegância Dessa mulher quando vive deslubre Tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o zedinho, pele da cor do pecado Ela me aceita, menos sendo quebrado E mora de mansão com visão a beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer E ela me aceita, menos sendo quebrado E mora de mansão com visão a beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Grava no chute, meu cantor, o senhor não é Está no chute, papai Estourou Meu padrão que vira, seu nome da fé Em nome de ESL Segurança Baixa o celeiro, baqueira, não sou a música Estourou, papai É apertar o novo papai Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Mas se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar E vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Sem você não quero mais ficar Para mim Mas se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você Eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você Sem você não quero mais ficar Olha o Vaqueiro que sabe falar de Amorime Em nome do meu cantor Luciano Mendes gravando ao vivo Vem me amar Vota o sentimento José Henrique Vaqueiro O Pipoco das Vaquejadas Gicas e Bias Ora o meu cumpadre Luan Diego Seixas Tamo junto misturado Patrocinador oficial do Raquel Falando de amor Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite Tá com saudades de mim Saudades do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu neve E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu neve Em nome do meu parceiro Luciano Edges Travando ao vinho Eu já fui em, volta aqui pro teu neve E esse teu namoro tá ficando feio E esse teu namoro tá ficando feio E esse teu namoro tá ficando feio Obrigado.